eu estava falando sobre a possibilidade de ter eh entre os relacionados o Rafa Silva, né? Ele que treinou essa semana, normalmente, deve surgir entre os relacionados pra ser mais uma opção pro Larcamon, né? Sim, sim, a expectativa é essa, né? A lista dos relacionados deve sair eh daqui a pouco, né? Eu acho que ele vai pro jogo, vai ficar como opção no banco, tem aí a volta importante, né? Depois de fazer todo esse trabalho de reequilíbrio muscular, de fortalecimento, eu já falei sobre isso aqui, vejo o torcedor até às vezes pegando no pé, né? Ah, o jogador sempre tem um problema e tal, se o Rafa Silva conseguir, porque uma coisa também a gente falou, ele volta da Coreia onde não teve problema, mas é um calendário totalmente diferente, né? O Romero, por exemplo, ele não é de ter problema, mas ele começou a temporada ali fazendo também esse trabalho de reequilíbrio, porque é o ritmo, o Cruzeiro treina forte com o Nicolás Larcamon e uma coisa cê tá na Coreia e outra coisa é tá aqui no futebol brasileiro, mas que seja apenas isso que ele teve de problema pra ficar fora dos jogos, porque tem qualidade técnica pra ajudar esse time do Cruzeiro, então acho que é natural a presença dele na lista, ainda mais que já não vai ter o Marlon, não vai ter o Zé Evaldo, né? Então tem espaço ali pra levar mais gente, o técnico Nicolás Larcamon e acho que isso vai acontecer. Pessoal, tô interrompendo esse vídeo pra te lembrar de se inscrever no canal de O Tempo Esportes, é só clicar no card que tá aqui na tela, beleza? Tem uma pergunta aqui do Michel Samora, tá sempre ouvindo a gente, E o Barreal, o Samuel Venâncio Ah, ia estrear, né? Se não tivesse aquela expulsão do Marlon, o Barreal ia estrear lá em Patinga, tava na beira do gramado pra entrar, o Marlon é expulso e aí o Nico chama o Vidialba e o Machado, o Nico nem ia fazer a quinta alteração, ele ia ficar só em quatro alterações com a estreia do Barreal, amanhã não começa ainda, acho que não vai ter muita mudança assim, tirando aí o Neres com o Vidialba na nas vagas de Zé Ivaldo e Marlon, aí tem a questão do Dineno, né? Que fez dois treinos com bola, claro que o Nico deve conversar com o atleta pra ver como ele tá se sentindo, estando cem por cento a titular nesse time e agora o restante aí vamos ver, não sei se vem mais mudança assim, mas a expectativa clara é de ter a estreia do Barreal ao longo do jogo. 4h! 5h! 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 6h! 11h!